Sob a névoa dos andes repousa A glória atingida de sangue De sacros civilizações Chavinásca, Incas, Tchanacóximos Moxicais Chavinásca, Incas, Tchanacóximos Moxicais Conta a história que o povo moxica Putuava o macabro ritual de sacrifício Guerreiros imolados, catidos degolados Sacrificados no tétrico martírio Na pirâmide da lua o templo da perdição No cálice de sangue atrás celebração Na pirâmide da lua o templo da perdição No cálice de sangue atrás celebração Os sanguinários sacerdotes tentavam aplacar A natureza em fúria pro mundo ordenar Num vito de pavor que culminava com a dança dos mortos E o colecionador de canhos e de almas vinham cultuar Mais um dia a grande civilização moxica Foi extinta pela ira das águas antinas E assim como os estêmpulos Só restaram as ruínas E os espíritos que vagam no ar O Império do Terror As presas do Jacó O Império do Terror As presas do Jacó Mais um dia a grande civilização mochica Foi extinta pela ira das águas antinas E assim como os estêmpulos Só restaram as ruínas E os espíritos que vagam no ar O Império do Terror As presas do Jacó O Império do Terror As presas do Jacó O Império do Terror As presas do Jacó O Império do Jacó E os espíritos que vagam no ar E os espíritos que vagam no ar As presas do Jacó O Império do Terror Eu sei que vagam no ar